Fala, fala minha família de casa, tô de volta daquele jeitão, valeu? Por aqui é o DJ Ando Santos, passando pra lançar 20 minutinhos do TikTok Pra você que gosta de ver aquele videozinho no TikTok ou aquele videozinho no Instagram Com certeza conhece a maioria das faixas presentes nesses 20 minutinhos, valeu? Então já fica à vontade, já grava aquele videozão, me marca lá no Instagram Mostra que você tá escutando 20 minutinhos, valeu? E já fica à vontade, aumenta o volume, chama sua amiga e se solta, bebê! Vão nessa! Piquezinha dos cria Piquezinha dos cria Piquezinha dos cria Eu só falo uma coisa, tô vendo? Eu quero ver o DJ Ando Santos, pô! Acabou! Chama o teu vulgo malvadão Malvadão Chama o teu vulgo malvadão Malvadão Te amo o teu vulgo malvadão Malvadão Te amo o teu vulgo malvadão Tinha dos cria Eu vou te machucar Eu não quero, vou te reunir Entra na sua mente, só vem Com isso, vida, esteja silêncio Sabe bem, o que ninguém me supera Eu só vou te dar, romance agora Eu não quero, vou te reunir Entra na sua mente, só vem Com isso, vida, esteja silêncio Posimentar, posimentar, posimentar Ei, ei, ei xeré Posimentar, posimentar, posimentar P, piquezinho no inscreva Posimentar, posimentar, posimentar Posimentar, posimentar, posimentar Posimentar, posimentar, posimentar O swing nunca para Ê ladrão, hehehe, tá ligado, né? É aquelas coisas, melhor DJ do Brasil DJ Enzo Santos, tá ligado ladrão? Piquezinho no inscreva Enzo Santos 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 Quebrou a cara Enzo Santos 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 Enzo gaúl Enzo Santos Enzo Santos Enzo Santos Enzo Santos Você falou que ia me dar, ia ser um vucu-vucu bom Comecei a me arrumar, e coloquei pra tocar um som Só que eu não imaginava, que você iria desmaicar em cima da hora Bola não botei pra casa, louco de tesão, mas puto com sua bancada Vai querer me dar, mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, contumitua, com as suas amigas Tá em outro patamar E vai querer me dar, mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, contumitua, com as suas amigas Todas robotadas, senta na pista Senta na pista, olhou pro DJ Ezevá Tenta na pista, tenta na pista Tenta na pista, tenta na pista E vai querer me dar, mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, contumitua, com as suas amigas Todas robotadas, senta na pista E vai querer me dar, mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, contumitua, com as suas amigas Todas robotadas, senta na pista Tenta na pista, tenta na pista Tenta na pista, tenta na pista É o agir, o agir, o agir Sempre mandando pra ela, mas vai ser tarde, não vou te comer Preta do cabelo cacheado, da cor do pecado Hoje eu acordei meio molado E ainda estou no quarto, olhando seu retrato Lembrando do nosso amor do passado Beijos e abraços, cariciais e amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Mais dois pelado Sente só a bancada no peito De lado, de quarto De lado, de quarto De lado, de quarto De lado, de quarto Deixando a minha mãe te dar naquele peito Beijos e abraços, cariciais e amassos Deixando o lindo, tenho que contar um relato De lado, de quarto De lado, de quarto De lado, de quarto Tintinco Vigaristas Blogueirinhas Sarrimim Fazendo vídeo pro Instas Blogueirinhas Sarrimim Tintinco Vigaristas Tintinco Vigaristas Tintinco Vigaristas Tintinco Vigaristas Amal Cárdenco Vigaristas Eu vou ver ninguém Vigaristas Tintinco Vigaristas Do jeito que ela senta, eu vou ser papai do ano Ela senta rebolando, janta, janta rebolando Ela senta rebolando e lá dentro eu vou gozando Ela senta rebolando, janta, janta rebolando Ela senta rebolando e lá dentro eu vou gozando O Jimmy anda quebrado, anda muito violento E virou a mudar o balí não está batendo Tô nem aí vindo é disso que elas gostam Só tá pa nervoso no avão dessa jaixão Tô nem aí vindo é disso que elas gostam Só tá pa nervoso no avão dessa jaixão Só tá pa nervoso no avão dessa jaixão Se atop, se atop, não é vizão Se atop, se atop, não é vizão Se atop, se atop, não é vizão Não é vôo nessa questão Amigo, já tá indo de uma caia gostosa E ele vai tá quebrando todo meu bairro, gente Eu ja de novo Hoje eu vejo o meu Enlouquecer Tonto, que a gente se almeja Ponto, que o Sente em seu corpo não Ponto, que a gente se almeja Eu ja de novo Tonto, que a gente se almeja Ponto, que o Sente em seu corpo não Ponto, que a gente se almeja Jogos os ossos O dia tá lindo, lima e seu larado Clima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, tá indo abalada Peço a minha Deus, com Deus da minha salida Ô Zé, ô Zé, ô Zé Essa vida é muito louco, é E eu já fui ser bem como é São vários mandatões que testam a nossa fé Assim tiver mandado, vontade é Volta na vida, pra nós embrasar Jovem a sardanada que tão dura pra sentar Por lá lá, a tecinha vem da pista pra sarraracar É o bolso do ruto, tá com a chinupi Sempre posturado, com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrastar pra cima que eu vou te contar segredo Essa vida é muito louco, é E eu já fui ser bem como é São vários mandatões que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, vontade é É o bolso do ruto, tá com a chinupi Sempre posturado, com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrastar pra cima que eu vou te contar segredo Passando na beats eles mandam eu postar Fala que sou a canção, mas nunca arruma nada Tô na pista, na infra e brabo pra me pegar Passando a milho do fogo aqui no radar E eu sei bem que essas danadas que é vida Então pode sentar E eu sei bem que essas danadas que é vida Então pode sentar Essa vida é muito louco, é E eu já fui ser bem como é São vários mandatões que testam a nossa fé Mas se tiver mandado, vontade é É o bolso do ruto, tá com a chinupi Sempre posturado, com o bolso cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida desse jeito Arrastar pra cima que eu vou te contar segredo É o dono TES 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 E aí